Essa é uma rápida apresentação do Simfig Studio, uma ferramenta de criação de animações 2D. Com uma interface simples, o Simfig conta com uma variedade de opções para os elementos envolvidos em cena. Isso faz com que ele se torne uma ferramenta poderosa, mas com uma curva de aprendizagem considerável. O Simfig conta com versões para Windows, Linux e Mac OS. Apesar de ter uma vasta documentação em português como opção de idiomas da UIC, pouca coisa foi traduzida. Mesmo assim, quando falamos de animações mais simples, o processo de criação é bem fácil. Para exemplificar, vamos criar uma animação bem simples. Em um arquivo vazio, clique na ferramenta retângulo e desenhe um retângulo da largura da tela de desenho e a altura aproximada ao modelo que você está vendo. Troque as cores de frente e fundo. No esquema atual, temos preto na frente e branco atrás. Para isso, clique na seta na parte de cima entre a caixa de cores. Clique na ferramenta de preenchimento, o balde, e clique no retângulo desenhado. Assim, ele passa a ser preto. Clique na caixa de cor de preenchimento, que no momento está com a cor preta, e escolha um tom de vermelho no diálogo cores. Clique na ferramenta círculo e desenhe um círculo e o posicione dentro do retângulo na extremidade esquerda. Use as alças do centro para mover e a do raio para aumentar ou diminuir o círculo. Com a nossa arte pronta, já podemos passar para a fase de animação. Clique no botão Ligar modo de edição de animação, representado por um boneco verde. Ele vai mudar para um boneco vermelho, e um contorno vermelho cerca toda a área de desenho. Isso indica que estamos no modo de edição de animação. Na linha de tempo abaixo, clique no meio entre os tempos 0F e 48F. Isso é 24F, ou seja, 1 segundo. A taxa de quadros padrão do Sinfig é de 24 quadros por segundo. Clicando na alça verde, no centro do círculo e segurando a tecla Shift para manter o alinhamento, arraste o círculo para a outra extremidade do retângulo. Clique em 48F e realize o processo contrário, levando o círculo de volta ou próximo à sua posição inicial. Clique no botão Buscar começo e depois dê um play no player localizado abaixo da área de desenho para ver a sua animação funcionando. Você também pode pré-visualizar a animação clicando no botão Mostrar diálogo de definição e pré-visualização. Clique nele e ajuste a qualidade para 1. Marque em Definições de tempo e checkbox para iniciar tempo e finalizar tempo. Ajuste a opção Finalizar tempo para 48F. Agora clique no botão Pré-visualizar. No diálogo Janela de pré-visualização, você tem um player. Nele clique no botão Laço e dê um play. Assim sua animação fica sendo repetida e você pode analisá-la melhor. Para exportar sua animação como vídeo, clique no botão Mostrar diálogo de definição de renderização e configure da seguinte forma. Salve na sua pasta Home com o nome de primeira animação. Em Destino, selecione FFmpeg. Na parte de baixo do diálogo na seção Tempo, edite a duração para 48F. Clique no botão Renerizar para confirmar. Navegue até o local onde salvou o arquivo e abra no seu player de vídeo. Apenas para lembrar, a intenção desse vídeo é que você conheça o programa e o teste. Apenas isso. É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.